Salve, salve meu irmão e minha irmã, novamente cá estamos para ouvir a Palavra de Deus nesse novo dia que o Senhor nos concede. Hoje dia 7 de dezembro, quando a igreja celebra nessa terça-feira a memória de Santo Ambrósio. Quero saudá-lo e convidá-lo para iniciarmos juntos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então nós vamos, nesse momento, como sempre, ouvir a Palavra de Deus, depois meditá-la um pouquinho em nosso coração e fazer um grande esforço, respondendo ao convite do Senhor de colocar essa Palavra em prática na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus, não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, o pastor e seu rebanho faziam parte da vida comum do povo de Deus. Sua dinâmica era bem conhecida dos discípulos de Jesus. A ovelha é frágil, em defesa. Sua segurança está no grupo. Cuidado pelo pastor. Ao afastar-se do rebanho, a ovelha entrega, entra em perigosa área de risco. É preciso fazer alguma escolha. É preciso fazer alguma coisa por ela. O pastor a procura, e ao encontrá-la, enche-se de alegria. No texto de Mateus, não se fala de Jesus, pastor. Se alguém tiver sem ovelhas, esse alguém remete à comunidade cristã. é preciso fazer alguma coisa para trazer a ovelha de volta ao rebanho, antes que os predadores a dominem. O Pai do Céu confia em cada um de nós, para que nenhuma delas se perca, pisando de maneira especial as mais frágeis. de fato, nós somos o rebanho, e o Senhor é o nosso pastor. Nós somos a comunidade, que o Senhor está à frente, nos conduzindo pela Sua Palavra, e nos alimentando pelo Seu corpo, e pelo Seu sangue. Não podemos deixar que nenhuma ovelha se perca. Precisamos que um se preocupe com o outro, um cuide do outro, com amor, com ternura, se colocando verdadeiramente a serviço, na construção do reino, na prática da justiça. Então, o Senhor está a nos conduzir, mas também, cada um de nós, podemos e devemos dar a nossa parcela, para que o rebanho se mantenha sempre unido, sempre coenso, em comunhão, deixando-se conduzir pelo pastor, que é Jesus. E sempre fiéis ao Papa, e aos bispos, deixando também se conduzir por aqueles que são os sucessores dos apóstolos. Por isso, não nos percamos nos caminhos do mundo. Não deixemos o nosso aprisco, a nossa segurança, a nossa certeza, a igreja, que Jesus deixou, para nós. Comunidade de amor, comunidade fraterna de irmãos. Meu irmão e minha irmã, eu abraço fraterno e a bênção de Deus a você e seus familiares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.